Parecia cenas de um filme. Esta perseguição foi gravada na RJ 130 e aconteceu nesta última semana. Após um homem roubar um veículo no distrito de Conquista, em Nova Friburgo, policiais foram acionados e começaram a montar um cerco na estrada. Após uma perseguição intensa, o motorista acabou batendo o veículo no município de Teresópolis e foi preso. Segundo a PM, ele é morador de Petrópolis. Com ele, a polícia encontrou ainda uma pistola, utilizada no assalto. Segundo o comandante do 11º Batalhão, o número de furtos vem crescendo muito na região de Conquista. Conquista tem se revelado aí nas últimas semanas, uma região que a gente está com um pouco mais de atenção, principalmente essa questão de alguns furtos e roubos que têm acontecido lá. Normalmente roubo armado, fizeram já roubo a postos de gasolina da região, fizeram roubos a transeuntes na região e sempre pessoas que fogem para o lado de Teresópolis. Dessa vez, a comunicação da sala de operações do 11º Batalhão com o 30º Batalhão, que é o Batalhão de Teresópolis, que cobre ali da divisa de Conquista e Bom Sucesso, Minto e Vieira, foi feito esse contato. Eles fizeram um cerco, foram prender esses marginais lá em Vagem Grande, que é uma região próxima lá de Teresópolis, realmente do município de Teresópolis. É uma região que pertence ao município de Teresópolis, será rural ainda, aqui na Terifriburgo, e foi feita a prisão. A gente participou muito pouco, o 11º, mas foi esse contato através das salas de operações, do 11º e com a do 30º, que possibilitou aí o pronto-emprego do efetivo deles lá. É uma via longa, são 68 quilômetros, dá tempo deles planejarem, fazerem os cercos, e isso deu certo. Ainda segundo o comandante, esse aumento da criminalidade no local pode ser referente à falta de emprego no Brasil. É precoce ainda a gente fazer qualquer levantamento, sem estar sujeito a errar, mas é muito evidente a questão de crise financeira que o Estado está passando, aí envolve desemprego de massas, muita gente desempregada, e isso tende realmente a aumentar, isso para a gente não causa grandes espantos, não. Só o que a gente tem que ficar atento é de estar mobilizando e desmobilizando o policiamento de áreas menos favoráveis ao cometimento de crime, para áreas que têm um maior índice de crime, e assim trabalhar de forma inteligente com os recursos que temos, com o efetivo que temos, para que a gente possa evitar esse tipo de delito. Ele ainda comenta que o policiamento está sendo realizado com frequência no distrito, e que o local é privilegiado por contar com um posto policial. A gente tem lá um posto policial, ali é uma área privilegiada com o policiamento, apesar de ser uma área rural grande, mas é uma área que tem índices baixos de criminalidade, e o que sugere aí essa atenção é justamente pelo tipo de crime que não vinha sendo cometido lá. É uma área rural muito pacífica, de pessoas trabalhadoras, e pessoas que não são da região, vão lá, têm ido lá, eventualmente praticam crimes. Bem verdade, aí os últimos que praticaram estão todos presos.